Mesmo quando a cantora Robertinha deixou o palco principal da festa, às 5h30 da manhã, na última noite dos festejos juninos de Barra do Choça, o centro de abastecimento Ceaba ainda estava lotado. Barra Xocenses e visitantes ainda queriam festa. Bom demais, bom demais estar aqui pela primeira vez no São João da Barra. Agradeço o convite aí do meu amigo Albertão Rocha, grande prefeito da cidade. Agradeço também a coordenadoria de cultura, meu amigo Alcérbio, vice-prefeito Nael. A galera foi top demais, energia top, galera massa, curtiu o nosso show aí, bom demais mesmo. A banda Joacomel veio reencontrar o grande público que não via há dois anos e meio. Temos uma epidemia, a gente ficou muito tempo sem posse alto e a gente já fez bastante show, né, agora no dia do São João e agora em nossa cidade, cheio, montado, é jeito aí. Eu só quero agradecer ao nosso parceiro de Barra do Choça, o nosso parceiro da série, toda a organização, entendeu, que apoia a gente e botar a gente pra cantar com essa cidade de Barra do Choça aí. Grandes atrações e casa cheia marcaram os três principais dias dos festejos juninos de Barra do Choça. Por este palco, passaram Alcimar Monteiro, Forró do Moído e Edgar Mombranca. E hoje, no terceiro dia, uma multidão deixou o palco da festa, o Seabo de Barra do Choça pequeno, porque queriam ver Falamansa fazer milagres acontecerem. Eu aproveito pra agradecer aí, em nome da Falamansa, à prefeitura, ao prefeito, ao meio da Rocha, pelo carinho com a festa, com a cidade, o carinho com a Falamansa. Espero que a gente tenha retribuído aí com muita boa música e com alegria pro povo que eles merecem. E quando vem, trabalha e desenvolve uma relação afetiva deles com o público, o público vai pedir de volta e nós temos, quem sabe, prazer de novo Falamansa aqui. E voltaremos com um grande prazer. Obrigado, gente. Valeu, Barra do Choça. Os casais apaixonados encontraram em Bruno Magalhães um som romântico pra dançar agarradinhos. A gente não pode deixar de tocar o bloco da sofrência, que a gente diz do Cornulis no nosso repertório. Sempre, graças a Deus, onde a gente passa, tem que tocar. Não pode deixar, não pode faltar o cabaré, o famoso cabaré do vaqueiro, que é esse bloco que a gente tocou aí agora e você viu que balançou a praça, né? O povo se joga mesmo e gosta mesmo, bastante. Robertinha prometeu e cumpriu. Entrou quebrando tudo. Um show de energia e sensualidade que não deixou ninguém parado. E aí, minha galera de Barra do Choça, que prazer imenso estar de volta aqui cantando pra vocês, depois de dois anos aí parado e voltar o meu São João, já iniciando aqui em Barra do Choça. Pra mim é uma honra. Obrigado pelo carinho, obrigada pelo convite. E ó, vai ser top, viu papai? Aguarde que o repertório tá daquele jeito. Chamou porque quis, eu vou descer cabrando, papai. Foram três dias inesquecíveis de muito forró, espaço lotado, organização lá em cima e nenhuma ocorrência grave. Faremos um São Pedro tão bonito quanto foi o São João. O convite já está feito. Barra Nova é logo ali e será nos dias 1º e 2 de julho. Música